O desembargador Fábio Clem de Oliveira tomou posse como presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo na tarde desta quinta-feira, 16 de dezembro. Ele substitui o desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza, que transferiu o cargo em solenidade realizada na sede do TJ. Fábio Clem vai comandar o Judiciário Capixaba no bienio 2022-2023. Também foram empossados os novos membros da mesa diretora. O vice-presidente, desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Carlos Simões Fonseca, e o vice-corregidor-geral, desembargador Wallace Pandolfo Kiefer. A cerimônia contou com a presença do governador Renato Casagrande, da Procuradora-Geral do Ministério Público Estadual, Luciana Gomes Ferreira, do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Rodrigo Chamon, e do diretor do Fórum da Justiça Federal do Espírito Santo, Juiz Fernando Matos, entre outras autoridades. Fórum da Justiça Federal do Espírito Santo, Juiz Fernando Matos, 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 Juiz Fernando